Siga aberto mesmo, não tem problema Não? A RTV sai voando enquanto o comentário Meu Deus, eu acabei de descobrir um negocio muito louco Não, tem como... Descer o acento Calma, tem como tirar esse acento AI! Ai, caralho! Meu Deus, que susto Que susto filha da mãe Menos que grita Porra, só grita na calma Cara, cê grita por nada Tu grita por nada Tchau